Olá, ok, boa noite aí, Areci, obrigado pelo espaço, pela oportunidade, boa noite a toda galera da Rotada Boca à Porta, aí o Olavo, né, Maria Azul, Ospectos do Judá, Cosme de Garim, tá bem ralhada, Jota Carla, chegando bem aqui, ele mexeu na antena lá, né, se for no QTH dele mexeu na antena, tá chegando bem aqui pra mim, nome mais alguma coisa, muito bem escutado aqui o Jota Carla. Tá bom, Areci, eu falei com o Leão, rapaz, o Leão, o Leão tá com estática lá, tá ruim e tal, ele falou, falei, vai lá, Leão, parece hoje, falei com ele pro DGF, o DGF batia um papo com ele, ele falou que vai tentar hoje lá, vai ligar, se ver com ele, vai dar um grito aí, mas ele te escuta bem, né, você tá no coordenação, ele gosta de falar quando eu escuta o coordenador, não tem uma forma, mas fala com outra pessoa, às vezes eu faço isso, mas eu participar, marcar o pontinho, ele ficou de comparecer, tá bom, o meu negócio aqui, Frizzin, por aqui, mas tá gostoso, tá bom, é Roberto, estação da TV, é Coqueirão, Araruama, eu acho que eu tenho esse nome mesmo, se faltou alguém, depois eu cumprimento, tá bom, Areci, pega por aí, câmbio, câmbio. Marcar o traseiro, eu acho que o invierno, ele vai começar amanhã, e depois eu falo aqui que tá de doito graus, né, hoje tá não, hoje tá de quiso, tá, daquele grau com esse oito, ó, o frio faz grano, ok, está bastante frio mesmo, mas o vento não é, o paqueiro, ele é o Elis também, eu escutava bem ele, não subiu também, ok, tá beleza, A ordem que eu botei aqui foi Olavo, Quadril, Orton, Ventimil, Rio e o João.